senha do cartão virtual no banco pan fala galera beleza leonardo paiva de volta com mais um vídeo nesse vídeo você aprende a recuperar a senha do seu cartão virtual aqui pelo aplicativo do banco pan gosta de vídeos desse tipo aqui no canal já tem mais vídeos relacionados se inscreva no canal deixa o like que estou sempre colocando vídeos para ajudar vocês vamos lá galera vou abrir aqui o aplicativo do banco pan então aqui embaixo escolher a opção de cartões cartões aqui vou descer mais um pouco e vai estar aqui galera cartão virtual vou clicar em cartão virtual e aqui você vai colocar a senha do seu cartão léo eu não sei a senha do cartão tudo bem galera clicar aqui em cima nessa opção esqueci minha senha então você vai clicar aqui embaixo para receber a sua senha por SMS vou clicar aqui em receber minha senha eu vou confirmar aqui meu número de telefone tá certinho vou clicar aqui em enviar senha clicar em finalizar vou abrir aqui a opção de SMS no meu telefone vou clicar aqui embaixo e já tá aqui em cima galera banco pan cartão final vou clicar e vai estar aqui a senha do seu cartão aqui embaixo então você vai receber a senha do seu cartão e pronto galera você aprendeu a recuperar a sua senha conta do cartão virtual do banco pan ficou alguma dúvida coloca embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui um grande abraço fique com Deus valeu galera